Eu tenho a certeza que a Rainha Ginga aqui ilustrada, o Amilcar Cabral aqui ilustrado e muitas outras figuras que estão aqui ilustradas na nossa lona teriam muito orgulho da juventude que nós temos hoje. Nós temos uma juventude totalmente determinada, nós temos uma juventude que é parte ativa dos nossos programas de mudança, mesmo muitas das vezes contra a vontade daqueles que deviam apoiar esta mudança. Nós temos uma juventude que sabe o que quer, que é cheia de sonhos e que busca atrás, que vai atrás da realização dos seus sonhos. Nós temos uma juventude que eu costumo dizer que apesar de todos os impedimentos que nós temos agora, apesar de todo o mundo distorpado que nós temos agora e das inúmeras dificuldades, nós temos jovens muito guerreiros, Paulino, que acordam de manhã às cinco horas, vão atrás dos seus sonhos, buscam pelas suas realizações e com todos os impedimentos que nós temos todos os dias, nós chegamos ao final do dia muitas das vezes com a sensação de realização. Apesar de todos os entraves que nós temos, nós temos uma juventude que luta, uma juventude que vai atrás. Então, com certeza, Bob Marley olharia para a nossa juventude e eu não quero aqui dizer que não temos no nosso seio jovens que podiam, que deviam juntar-se aos jovens que fazem acontecer, mas que os jovens que fazem acontecer, para mim, são mais, chamam mais ou merecem maior realça do que aqueles que não fazem acontecer. Então, acho que a nossa juventude merece sim um juventude avante e um bem-ajar também. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.